Meus amores, os vestidos deixam a mulher muito mais feminina. Imagina eles em 2021, que vem com tudo, abrilhantando aí a moda de 2021, né? Agora, se você aí tá vendo pela primeira vez esse vídeo ou caiu de paraquedas aqui no canal, eu me chamo Roberta Moura, aqui do Portal Botar no Ar. E toda terça e quinta, às 19h, eu tô aqui te dando dicas incríveis de moda. Então, fica ligadinho nesse vídeo até o final, porque você vai se surpreender com a moda 2021. E você não vai errar na hora de escolher aquele vestido ideal. Voltando a falar dos vestidos, vou começar pelos vestidos longos. Não tem como errar nessa escolha. Garante elegância e sofisticação. Com tecidos leves ou de alfaiataria, deixa um charme. As estampas poá, animal, print, floral ou cores vivas ou cores sóbrias são as tendências para o verão de 2021. Agora, é pra quem gosta dos vestidos midi. Você aí, gosta de um vestido midi? Responde aqui nos comentários se você gosta ou não. Porque, olha gente, sempre eu tô lendo os comentários. Então, eu vou gostar muito de ler o seu comentário. Agora, vamos para as dicas. Os vestidos midi são uma das pedidas para a moda de 2021. Ele bem marcado ou não, com laços, tecidos leves, vale a pena você investir. Porque o midi, ele nunca sai de moda. Vestido de crochê. Quem não gosta de um vestido de crochê, né gente? Ele deixa a mulher muito mais sensual e linda, provocante, né? Então, olha gente, seja curto, midi ou longo, fica bonito. E se você desejar deixar a produção muito mais arrumada, use com salto. É, aposte no salto alto. Agora, se você deseja um look mais despojado, use com sandália. E cá pra nós, a mulher fica muito mais feminina. Vestido de lese. Você aí, já usou o vestido de lese? Se não usou, se prepara pra usar no ano de 2021. Que ele vem com tudo. Essa é uma das tendências do verão de 2021. Uma das apostas que deixa o modelo muito mais romântico. É o decote em V, com cintura marcada, babados nas mangas. Presta atenção. O lese vai dominar o verão. Por ser um tecido feito de algodão, apenas com detalhes bordados, vai despontar em cores vibrantes. Embora o branco seja seu ponto mais forte. Outro modelo de vestido que vai decolar no verão de 2021, são os vestidos assimétricos. Muitas mulheres não gostam, né? Muitas mulheres acham que não fica legal. Eu adoro assimetria. Tudo assimétrico eu gosto, mas olha, preste atenção. Fica ligadinho porque ele veste bem. Dá uma oportunidade se você não gosta, né? Você acaba gostando porque ele é tão sensual, tão fashionista, que você, com certeza, vai usar e abusar. Uma outra opção para você escolher os vestidos assimétricos são os tecidos leves e fluídos. Esse estilo de vestido pode ser casual ou mais elegante. Você pode ousar essa tendência com dois tons. É, dois tons. Duas cores, né? Diferentes ou cores que combinam entre si, deixando o look muito mais fashionista. Outra opção são os vestidos de um ombro só. Eu amo esses vestidos de um ombro só, gente. Deixa a mulher muito sensual. Olha, esses vestidos pontudinhos, eles ficam mara, soltinhos ou não? O visual fica moderno e bem fashionista. Os vestidos de mangas bufantes vão continuar, gente. É, vestido com mangas bufantes deixa a mulher com estilo romântico e clássico. Mas tem muitas mulheres que não se adaptaram ou não gostam desse modelo. Você aí que tem dúvidas na hora de usar, aposte com um vestido curto com tecido confortável de algodão. Com um belo caimento, acessórios luxuosos ou aquele sapato poderoso. Você vai arrasar. Meus amores, você aí que gosta de um vestido, vale a pena você apostar nos assimétricos, no vestido longo, no vestido midi, no vestido curto, no vestido estampado. Aquela estampa animal print que muitas mulheres têm medo. O importante é você se sentir bem, se você se sentir poderosa. Então, amores, aproveite. Porque o vestido vai abrilhantar o ano de 2021. Gente, você aí, já se inscreveu? Já curtiu? É, gente, não esquece não, aproveita aí, se inscreve. Porque toda terça e quinta-feira, às 19 horas, eu tô aqui pra te dar dicas incríveis de moda. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.